Uma Pulga Torço-lhe o pescoço O que é que ela julga? Ali não, aqui Aqui não, ali Ali não, aqui Aqui não, ali Ai, que coisa horrorosa, não achas? Jorge, o que é isto? Ah, que coisa A Pulga depois mudou-se para uma pobre velhinha Que na cama à meia-noite Dizia com voz fraquinha Maldita da Pulga Pior nunca vi Onde se meteu? Aqui não, aqui Se apanho a mato Ah, maldita da Pulga Torço-lhe o pescoço O que é que ela julga? Ali não, aqui Aqui não, ali Ali não, aqui Aqui não, ali Ah, mas que coisa Mas o que é isto? Ai, Pulgas com barbatanas E a Pulga endiabrada Passou depois para a Maria Maria, sua criada Que fez esta gritaria Maldita da Pulga Pior nunca vi Onde se meteu? Aqui, não aqui Se apanho a mato-a Maldita da Pulga Que trouxe-lhe o pescoço O que é que ela julga? Ali não, aqui Aqui não, ali Ali não, aqui Aqui não, ali Ai, eu vou falar ao 1031 Que parece-me que é ele Que me traz pulgas para aqui Ai, que coisa horrorosa Depois foi para um rapazinho Bonitinho, perfumado Que gritou para um amigo Que anda sempre a seu lado Maldita da Pulga Ah, pior nunca vi Onde se meteu? Aqui? Não aqui Ah, se apanho a mato-a Maldita da Pulga Desperado Um torço-lhe o pescoço O que é que ela julga? Ali não Aqui Aqui não Ali Ali Não aqui Aqui Não Ali Ai Que coisa horrorosa Chama-me a polícia A polícia Não, não, não Um bombeiro Um bombeiro Ai, que coisa horrorosa Nunca me julgava Ai, não, não Socorro 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 Ai, não posso mais